Saia aí, truta. Entendeu? Você sai. De frente. Desce lá para baixo. E aí, jogadora? Oi, meu. Você está suave? Eu tenho você. Eu estou bem, hein? E aí, como você está aí, o Namorico? Aqui no Namorico. Está saindo o Namorico? Eu estou, né? Fazer o quê? Por que você está saindo? Não tem ninguém. Eu acho que você não estava pegando o menino, não é? Ninguém não. O Fernandinho, o Juan. Estou sabendo de nada. O que você achou do Juan? Ele é gente boa. Você gostou do Juan? Eu gostei do Juan. Ah! Mas você nem conversa com ele direito porque você não gosta com ele. Ele que não fala comigo. Eu vou lá chamar ele para nós trocarmos um papo. Lá que sai alguma coisa, né? Mas você gosta dele? Eu gosto dele. Mas por que você gosta dele? Porque ele é gente boa, ele é legal. Só? Não, espera aí. A pessoa só gosta da outra só porque é gente boa? Não, tem que falar. Se uma menina é atraente. Então você não... Mano, conversa com nós, truta. E aí? Ele é bonito, ele é atraente. Você está com vergonha, né? Pouco tímida, né? Ela está com vergonha, galera. Então eu vou lá buscar ele. Então galera, a Emily está meio envergonhadinha ainda, mas ela está se soltando. Fechou? Mas vamos lá trazer para o Juan. Vamos matar aqui embaixo. Eita, todo mundo aqui. Olha, tem até velho aqui. Essa mansão está diferente, velho. Ave Maria. Olha, até velho mexendo aqui. E aí, meu parceiro? E aí? Conta aqui. Eu compro esse bebinho aqui para essa casa aqui que está cheio de mosca. Você parece a branquinha, mano. Ei. Você parece a branquinha. Você é a meia doida da cabeça, entendeu? Parece a branquinha da cabeça. Esse eu não vou ceder para falar para você. Entendeu, Tuta? Entendeu? Senão pega o seu e quebra o seu e fica sem óculos. Ah, coitado de você. Ei, vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! E aí, vamos ali? Onde? Tá ligado que o pai só traz mulher para você, né? É louco, cara. E aí, filho? Vamos ali dar uns beijos ali? Não, que maravilhoso. Não, deixa eu explicar o centro. E aí? Você tem que salvar, mano. A galera está curtindo você aqui no canal. Não, pai. Beijo não. Não, deixa eu explicar para você, mano. Vamos ali fora. Vamos trocar um papo. Eu achei que é umas visitantes, viado. Não, calma. Oi, cara, mano. Você não sabe do que eu estou falando. Na hora que eu falar da pessoa, filho, você vai ficar doido. Vamos lá, hein? Você vai para caralho, vim. Você é zica. Não, você não, mano. Olha aqui, Tuta. E aí, Tuta? Você não é de louco, hein? A galera falou. Vamos trocar um papo lá fora. É a mansão aqui, galera. É a mansão. E aí? Deixa eu falar para cima. Vamos aqui, no cantinho. Preciso trocar um papo muito seu com você, Tuta. Tá ligado? Troquei a vida. Foi ali no quarto ali. Tava de boa, entendeu? Maçã. Aí eu vi a Emri. Mãe de Emri, a lorinha lá. Você pegou aquele de lá e você falou que beija bem? Então. Ah, a Emri estava sozinha lá no quarto. Troquei um papo com ela. E aí, mano? Como que você está e tal? Tô namorando. Não, tô suave. É que eu tô gostando... Ela falou que estava gostando de vocês, entendeu? Eu não peguei ela. Eu não peguei ela. Eu não peguei ela. E aí? Você quer que almoça? Esqueceu do vídeo lá? É, eu peguei naquele dia. Então, você pegou ela de jeito, Tuta. Ela não esqueceu. Tá bom. Quem manda você ter um beijo gostoso? Tá bom. Você acha que são muitos que querem beijar essa boquinha sua, Tuta? Vem cá, Tuta. Vem cá. Vem cá conversar comigo. Vem aqui. Vem aqui conversar comigo. Vem aqui. Você está em choque? Você está com medo de mim? Fala. Está com medo? Não, pode falar. Sérgio. E aí, mano? Aí ela falou que gosta de você. Falei assim. Ah, vou fazer o seguinte então para te ajudar. Porque eu gosto de ajudar. Tá ligado? Que eu gosto de ajudar, né? Hum. Ela gosta de mim, velho. O que que tem? Que tem a ver com isso. Calma. E aí, Tuta. Você vai deixar eu falar ou não vai? Se liga. Se liga. Aí eu falei assim. Então vou trazer o Ranzinho aqui. Ela, ah, você consegue trazer ele aqui para mim? Eu falei. Oxe, Tuto. Eu vou te ajudar, caralho. Aí. Pensa aí, mano. A menina está se entregando, parça. Está se entregando. Não, mas eu estou suado. Chega lá. Eu estou suado. Eu estou casado. Deixa eu explicar com você. Estou namorando. Estou ligado. Deixa eu explicar com você. Ela vai chegar lá no quarto, entendeu? Vai dar um cheirinho no congote dela. Não, calma. Deixa eu explicar. E aí, mano? E aí, mano? Para, Tuto. Pode falar. Minha merece, caralho. Pode falar. Vou chegar lá. Vou conversar com ela. Já vai chegar sentando no colo. Ela está sentada lá, tá ligado? Você já vai chegar sentando no colo dela. Não precisa beijar, não. Senão ela já vai ficar mais apaixonada. Beijar, eu não vou beijar, não. Isso aí. Mas se ficar gostoso lá, ficar bom, você dá uns beijinhos. Mas na hora lá, não vai ver. Na hora, não vai ver. Na hora, não vai ver. Na hora, não vai ver lá. Vai que o bagulho fica bom. Não. Vai que o bagulho fica bom na hora. E aí, mano? E aí, jogadinho? E aí, jogadinho? Já falei, olha aqui. Essas daí já tá manjadas. Essas daí elas já saíram. Tá nada. Ouvi, ouvi. A galera tá curtindo. Ouvi. Ela já foi dar um rolê fora da casa. Não sei o que se passa. Não vou beijar, certo? Não. Tem que trazer mais meninas novas, viagem. Calma. Oxe, a menina foi fora comprar as coisas que ela precisa daqui. É, foi. Se você comprar um creme com uma pasta de dente, a menina vai ficar fedendo, é? Né? Você, ó. Você tá com o pensamento negativo da menina. Ela só vai trocar um papo. Deixa eu falar com você, malandrão. Você vai chegar lá. Vai falar que ela tá cheirosa. Você vai elogiar ela, entendeu? Vai dar um ceninho nela. Vai te dar um... Não, um ceninho não. Vai dar ceninho sim. E vai ter que morder a orelhinha dela. Vai falar, caramba, você tá extravagante hoje. Não, não. Na passada de jogador, irmão. Se for chegar lá todo duro lá, eu vou bater na orelha sua. Vamos lá, vamos lá. Não. Você vai fazer o bagulho, não vai? Não. Se não, a galera vai deixar o dinheiro. Deixa eu explicar aqui, galera. Esse canal é para o canal da Mansão Nova Infect. Se vocês não gostarem do jeito que o Ruanzinho vai atuar lá, vocês deixem deslikes aí. Não, meu amigo. Agora, se vocês gostarem de como ele tá atuando, deixa o like e comenta. Muito bom, Ruan. Muito bom. Continua assim. Não, tem que ser jogador, pô. Eu não quero beijar, certo? Não precisa beijar, não. Mas tem que fazer o bagulho acontecer. Então, bora, filho. Ele vai chegar, vai chupar a orelha, vai dar ceninho nela, vai falar que ela tá cheirosa. Vai falar que ela tá atraente. Tá bom, vou falar que ela tá... Não, mas se pagar de doido, eu dou logo a mãozada na pedoreia. Eu vou me meter a mãozada na pedoreia. Se pagar de doido, ela tá lá no quarto da Letícia. Pagar de doido o fio pico. Pagar de doido pra você ver. Oi, tchau, ninguém. Oi, bestosa. Bestosa do caramba. A gente tem uma guia, filha. A gente tem uma guia. Vai, vai, vai. O vídeo tá ficando grande. O vídeo tá ficando grande. É bom pra mim. Nada. Você tem seis minutos ainda de atuação. Vamos aí. Olha aí, olha aí. Oi, Xavi, olha aí. Tava te esperando. Tava me esperando. Tava te esperando, João. Foi? Deixa eu sentar aqui, deixa eu sentar aqui, deixa eu sentar aqui, deixa eu sentar aqui. Qual que é a fita? Falando de aguda no pescoço já, irmão. Não, mas pode grudar no pescoço. Fala aí agora aí na cara dele aí. Fala na cara dele agora. Fala na cara dele agora. Qual que é a fita? Fala na cara dele agora. O que que tão falando de mim? Ela falou assim, não, deixa eu enxergar aqui que você vai ver o que eu vou fazer. Viu? Você tá falando, não? Que as ideias, falou. Vai, irmão, vai, vai, desenrola, viu? Se não vai picar no pé da orelha, já falei pra você. O que que você quer? Desenrola, desenrola. Eu achei que você ia posicionar a câmera. Não, que isso é na câmera. Agora você já ficou aqui conversando com quem? Ele quer posicionar a câmera. A câmera já tá sendo nada faz tempo e tudo. Eu vou ouvir agora como você tá. Ixi. Que bom. Você já viu a música? Como que você tá? Eu. Vai, fala pra ela. Vai pegar nessa calcinha. Ah, bonitão. Fala pra ela o que você quer saber, fala pra ela. Por quê? Algum bagulhinho que você acabou de falar. Algum bagulho. Agora nessa calcinha. Ele pode descobrir. Eita. Eita. Não, você não pode falar pra galera saber também? Não, não. Já é? Não, pera aí, não, pera aí. É pra ele descobrir? É pra ele... Levanta aí os dois. Ah, agora o bagulho vai ficar sério agora. Levanta aí. Não, viado. Levanta aí. Levanta. Levanta aí, velho. Ó, você fica na sua. Você fica quieto. Para, viado. Para, viado. Eu tô comendo, cara. Eu te bato aqui no pé da orelha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ó, pra começar. Primeiro passo. Ronzinho, ele tá querendo dar um cheiro no seu cangote pra sentir o seu cheiro, entendeu? Depois ele vai dar um mordidinho no seu ouvido. Lentamente vai tá puxando o seu cabelo. Lentamente, viu? Se puxar forte... Fala só isso, ó. E vai dar um seninho em você. Só pra reforçar a amizade, entendeu? Ele falou assim que você tá muito distante. Não tá conversando com ele mais, entendeu? Ele falou que ia ficar mais próximo. Vamos lá? Que que você quer? Oxi, você tá surdo, truca? Eu cheguei no cangote dela? Ó, ó. Dá um cheiro no cangote. Vagazinho, lentamente. Morde a orelha dela. Usa o cabelo dela. Dá um seninho nela. Não, peraí, não. Vem cá que a câmera não tá pegando. A câmera precisa pegar tudo. Essa câmera tá cega, é? Que aí? Essa câmera tá cega, é? Isso. Quer que eu dê um cheiro no cangote dela lentamente? Lentamente. Isso, vai lá, lentamente. Ih, você vai machucar muito. Não, é que eu sou meio carnívoro. Não, peraí. Você lá gostou? Eu gosto de carne. Você gostou dessa merda que ele fez aí? Você gostou? Eu gosto de carne. Só foi uma mordida e gosto de carne. Continua. O que você quer agora? Eu esqueci, eu esqueci. Continua, não para não. Qual que é o plano B? Ah, mano. Ah, o selinho, né? Ensina ele, ensina ele, Em. Ensina ele, Em. Ensina ele. O que? Ela vai te ensinar. Ela vai fazer em você. Tá bom. Vou bater em você. Fica aí. Faz o bagulho certo. Você vai ficar me batendo. Vou dar um cacete. Vai, continua. Vai, não. Deixa ela fazer o que ela quer. Vai lá, faz o que você quer. Quer, não? Aí, já liberou, já, trita. Vai, Em. Faz o que você quer. Meu pescoço está aqui. Nesse momento, ó. Nesse momento, ele é seu. Ninguém mexe. Meu pescoço está aqui, ó. Vai, dá um selinho nela, então. Vai. Cheira o que eu gosto dela. Mostra a orelha dela. Cadê? Vamos ver a orelha dela, não? Ó. Tem alguns brincos aqui, ó. Tante de brincos. Vai me arrombar aí. Olha a orelha dela. Devagar, faça a língua, tu. Tá bom, mano? Eu vou ficar ensinando você. Eu vou ficar ensinando você. Vai, vai. Fala o bagulho certinho. Isso. Isso aí. Malandece. Aí. Cheio de perfume. Língua grande da f... Agora tá. Agora vocês dois vão lá no banheiro. Eu vou ficar daqui. Tá, vem aqui. E eu quero só... Ó, você vai falar pra galera aqui. Olha a cor da calcinha dela, vô. Tá. Liga a luz e fecha a porta. É bonitinho. Agora se não for a cor que você tá falando, você vai ver, vô. Você tá aí se pegando aí dentro. Não é pra se pegar não, truto. E aí, mano? Aqui eu fui lá. Tem entrada no banheiro. E aí, ô vagabundo? Nossa. Não. Pera aí. Não é rosa, não. Que cor que é? Oi. É sério, oi. O que que você fez, viado? Você demorou 10 segundos. Pera. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Também dá bastante... Fácil. É, como que é que eu posso falar no meu vídeo? Se bater um like, galera. Um like no vídeo aí, ele vai dar um beijo nela no próximo vídeo. Fechou? Macho. É. É pilantra. Gostou, Em? Fala o que você achou dessa pegadinha real dele aí. Fraco, né? Fala que ele é fraco. Fala que ele é fraco. Fala que ele é fraco. Chama ele de fraco. Chama ele de fraco. Você é fraco, rapaz. Ela tá querendo falar na sua cara que ela tá com dó, entendeu, malandrão? Tá bom, parceiro. Tá bom. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta aí o que que você achou aí da atuação do Ronzi. Que eu não gostei. Não vou mentir. Não gostei de nada, entendeu? Não gostei. É que você vacilou. Comenta aí, galera. Se você gostou ou não gostou. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Eu sou assim. Eu sou ruim também. Então é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis.